Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom galera, essa nova saga que eu tô fazendo aí vai ser bastante baseada no mangá de Boruto, beleza? Então velho, se você já leu, você vai entender bastante E se você não leu, você vai entender aqui na série, beleza? Então meu, acompanha que tá muito legal E se você quer que a série continue, você deixa o like no vídeo Porque ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! O que que é isso? Que barulho é esse? Boruto, o que que é isso? Tio Sasuke... O que é isso, Boruto? O meu corpo tá tudo queimando, tio Sasuke... Boruto, o que que deu? Eu não sei... Parecia... O que que tá acontecendo? Não! O que é... Como assim? Por... Não... Não, não, não... Ai, tudo tá voltando, tudo tá voltando, tudo tá voltando! Não é que tá voltando, tio Sasuke, eles realmente me querem desse estado Mas por isso eu voltei, sim! Eu queria ficar naquele meu modo, eu não... Não fui eu que fiz o completamente pra voltar normal! Ai, esses caras, esses caras tão fazendo isso! Eles tão usando selos pra isso! Tu viu que tu não conseguiu nem derrotar direito ontem um deles? Tio Sasuke... O que? Olha ali! Olha aquele selo lá em cima e olha pra minha mão! É, então... É idêntico, é mesmo! Então, essa marca quer dizer... É deles, eles querem essa marca! É... Então... Ah... Tá! Eu vou ter que derrotar ele de alguma forma! Ai, que droga, que droga, que droga! E se existem mais pra frente outras marcas, hein? É, mas eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto, assim, com essa organização! Ah, é! Falando nisso, né? O que? Eu quero saber de uma coisa, vem cá! Não, vem cá aqui! O que? Olha pra cá! O que que tem? O que que é essa capa aí? Ué, é uma capa normal, por quê? Vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Eu não sei por que você tá falando isso, mas beleza! O que é essa capa aqui? O que que tem? É uma capa normal! Você sabe que essa capa é muito parecida com a que eles usam! Não, não, não! Pera, 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 pera! Você tá achando que eu tenho alguma coisa a ver com essa organização? Então, né? É o senhor, não sei, um tal de saruto, sabe? Veio falar que encontrou a capa no seu guarda-roupa! Ah, ah, no meu guarda-roupa... Não é nada aquilo! Você tem certeza? Por que você tá me atacando? Eu tô sentindo algum cheiro de desconfiança em cima de mim! Você não é um deles? Hum, não! Você jura? Juro! Boruto! Por que você tá desconfiado assim? Eu não tô desconfiado! Quem tá desconfiado é você! É, você tá sendo muito suspeito, na verdade! Ah, então você tá falando que eu sou suspeito agora! É! Tá, pode ser que eu saiba alguma coisa sobre eles! O quê? E você não contou nunca pra mim! Calma, é que eu não precisava ter contado! Agora pra mim, agora! Bom, na verdade eu não tenho nada a ver com eles em si, sabe? Só que... Eu sei, eu acho que por que eles estão atrás de mim! Por quê? Bom, você tá vendo essa marca aqui? Uhum! Ela é a marca do Kawaki, essa daqui, tá vendo? Sim! Bom, eles devem estar muito irritados comigo, tio Sasuke! Porque eu meio que derrotei o receptáculo deles! E sabe quanto que custou o Kawaki pra eles? Uhum! Nada mais, nada menos que o dinheiro pra comprar uma vila inteira! Uma vila inteira? Uma vila inteira? Uma vila inteira! Eu não sei de quem que eles compraram isso! Se tem alguma coisa a ver com o Kano Totsuki, mas eu sei que é por causa disso que eles querem a minha marca! Porque eu eliminei a marca deles, entendeu? Pode ser mais que isso, Maia! Pode ser o preço de um país! Será? Ai, meu Deus do céu! Então era isso? Por isso será que ele tinha ódio de você? Eu acho que pode ser por isso, tio Sasuke! Porque eu... Eu acho que, tipo assim, a minha marca não é deles! Porque eu lembro até hoje! Você tava no dia também que o Momoshi que colocou essa marca em mim? Sim! Você lembra que ele parou o tempo e você conseguiu perceber um pouco? Sim, sim! Só que eu não entendo por que eles têm a foto da minha marca aqui, sabe? E aqui tá vendo aqueles três pontinhos? É o inicial que você tinha na mão, não tinha? Sim! Ai, isso tá ficando muito estranho, tio Sasuke! Sério! Alguma coisa tem aí! Tá! Ok! Eu tenho que investigar sobre isso! Tio Sasuke! O quê? Sabe aquela minha forma branca que eu tava até ontem? Aham! Esse símbolo aqui... Ele não tava meio que na minha gola da minha camisa? Verdade! Ele não tinha uma estrela meio assim, não? Ai, meu Deus! Será que toda a minha fonte de poder vem desses símbolos? Essas marcas de mão... Esses caras começam a te controlar! Será que eles conseguem controlar meu corpo? Eu acho que não, tio Sasuke! Isso não é possível! Controlar teu corpo? Ou querem alguma coisa de você? Ou... Eles sabem um ponto fraco seu! Não é possível que eles vão... Por que do nada você se destransformou? Isso eu não sei, mas eu tenho um palpite, tio Sasuke! O quê? Lembra ontem quando a gente lutou com aqueles caras mascarados? Sim! E eu não conseguia, tipo, meio que chegar perto deles? Sim! E eu acho que foi algum tipo de jute proibido... Alguma coisa que fizeram em mim... Pra mim voltar à minha origem, sabe? Minha forma inicial! Eu acho que eles são muito especializados em marcas, hein? Marcas, transformações desse tipo! Eu tinha antigamente uma marca da maldição também! Mas... Será que eles querem ter a sua marca? Não, a minha não tem mais, pois o... O meu irmão conseguiu tirá-la de mim! Tá, isso é bom, né? É! Tá, e... Calma! Mas o Saruto também tem a marca! E a gente não tirou dele, é só se lei! Isso que eu tava pensando agora! O Saruto também tem uma marca! E por que ele teria uma marca? E tem a marca do Orochimaru, sabe? E também tem a marca roxa! Não sei se você lembra disso! É! Será? Não é possível que tem... A gente tá esquecendo alguma coisa, Sasuke! Alguma coisa não tá encaixando, sabe? É! O que que é isso? O Sotsuke tem a ver com a organização cara! Isso que a gente vai ter que descobrir, tio Sasuke! É! Você tem razão! Você tem razão isso! Tá! Eu vou tentar ir atrás de algumas informações, tá? Tá! Mas você toma cuidado! Que essa organização é forte! Tá! Ok! Ai! Droga! Droga! Alguma coisa não tá ligando aqui! Alguma coisa! Algum detalhe! Ai! Não achei nada sobre essa marca! Por que que essas coisas tão acontecendo comigo? Ai! Meu Deus do céu! Eu preciso ter mais informação sobre isso! Ai! O quê? Não é o tio Sasuke ali? Não é possível! Ah! Oh! Tio Sasuke! Tio Sasuke! Oh! Tio Sa... Ah! Tio Sasuke! Ué! Cadê ele? Ah! Oi! Ah! Ah! Quem? Quem é você? Então é... É você a pessoa que está causando problemas pra gente, né? Ah! Como assim problemas pra gente? Não reconhece quem sou eu? Não conhece? Olha... Olha bem para o meu queixo! Essa marca... Ah! Eu já vi isso antes! Calma... Calma... Que que isso que eu... Essa marca no chão! É a mesma marca que tem... Lá... Ah! Você... Você tem alguma coisa a ver com a organização, cara! Tem o que eu lida disso! Meu nome é Didem! Diguem! Diguem! É! Tá! E o que você quer comigo? Eu sou o líder da organização, cara! Tá! Eu acho que eu vim... Eu acho que eu vim aqui pra mostrar pra você que é bom você ficar longe da gente! Ficar longe de você? Mas vocês que estão perto de mim... Vocês que estão mostrando as coisas comigo! Tá vendo essa marca na minha mão? É a marca de vocês! Eu sei... Mas eu quero que você pare de tentar derrotar a gente! É só vocês não ficarem aí no meu caminho! Eu não tentei derrotar vocês! No seu caminho! No seu caminho! No meu... Você tem que deixar o que a gente pode fazer... Pois existem coisas que nem vocês mesmos entendem! Entendeu? Ah! Que que é isso? Que negócio de chacarência! Isso aqui é um receptor de chacra! Muito parecido com o que o Pain usava! Você sabe de muita coisa! Mas como que eu atrapalhei seus planos? Você está indo longe demais! Você derrotou o Kawaki e tudo mais! Então a minha teoria tá certa, né? O Kawaki era seu receptáculo! Era seu marionese! E você fez isso! É muito forte! Essas marcas é um poder... É uma coisa que você não tem nem chance de lutar contra mim se você quiser, tá? Ah! Não me subestima! Eu sou o Hokage dessa vila! Que que... Que negocia é esse aqui? Suca de chacar... Ah! 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 Se eu bater isso em um ponto vital seu é crucial para a sua vida! Ah! Que tipo de pessoa é você? Que... Quem é você esses olhos? Ah! Você tá vendo? Tá vendo? Você consegue ver o sofrimento da minha alma e saber que você destruiu o que a gente queria! Ah! Eu vou acabar com você! Vai, joga mais! Como assim? Como uma pessoa... Joga! Joga! Joga mais! Como uma pessoa... Pode ser tão forte! Isso! Agora... Você tá vendo esse bastão? Ele tá totalmente carregado! Não! Não para! Sai! 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 Cadê você? Vem cá! Não posso deixar ele encostar em mim! Não posso deixar ele encostar em mim com esse bastão! Só me fala uma coisa! O que? O Kawaki era ou não era? Se é um espetáculo que você gastou muito dinheiro! E qual a sua ligação com o clã de Sotsuki? E qual a sua ligação comigo? Era isso mesmo! Mas eu não vou te falar mais nada! Eu não te devo nenhuma explicação! Moruto! Esse cara é forte! Esse cara é forte! Você não vai... Jutsu, bola de água! Eu não... Você sabe elementos também! Como isso é possível? É por causa que eu tenho chakra até que o Momoshiki ficava meio surpreso comigo! Calma! O Momoshiki ficava com medo dessas marcas também? Sim! O Momoshiki é um... É um Otsotsuki! Ele não ficaria com medo disso! Então olha só o terror disso aqui! Essa barca... Essa barca... Tá vendo? Tá vendo isso odiando em você? Isso é forte! Você é muito forte! Isso não só te derrota e sim absorve seu chakra pra mim! Eu vou acabar com a sua organização! Eu vou acabar com essa organização, cara! Bom! Eu já dei meu aviso! É bom você parar de ficar no nosso caminho! Moleque idiota! E se acha Hokage de uma vilã e insignificante! Cara! Como ele é tão poderoso! Ele falou que até o Momoshiki ficava com medo dele! Ele não quer dizer que essa marca... Pode ser até mais forte que um próprio deus! Que droga!